Nós vamos voltar ao vivo ao Ministério da Saúde, porque o ministro Arthur Quioro conversa agora com os jornalistas. Vamos acompanhar a entrevista. Ministro, eu queria começar dividindo aquela pergunta, que aparentemente há uma contradição quando você disse que aumentou o número de pessoas brasileiras com sobrepeso e ao mesmo tempo aumentou a atividade física. É realmente uma contradição ou não? Não, na verdade a tendência em todos os países do mundo, e a Organização Mundial de Saúde vem muito preocupada com essa tendência, é de aumento do sobrepeso, aumento da obesidade e diminuição da atividade física. Nós estamos observando uma tendência de controle da obesidade importante nos últimos três anos, um aumento consistente da atividade física entre homens e principalmente entre as mulheres, que responderam nesses últimos seis anos de maneira muito importante. E eu diria que se nós não tivéssemos tido este aumento da atividade física, muito provavelmente não teríamos uma tendência. Claro. Alguém chutou, né? Não, não, não. Está com uma soltada ali. Pode ir, gente. Desculpe, ministro. Preciso voltar no começo ou vocês editam aí, editam, né? Eu editam. Está certo? Então, se nós não tivéssemos este aumento importante na atividade física e, ao mesmo tempo, impactos significativos numa alimentação mais saudável, com aumento da ingestão das hortaliças, das frutas, diminuição do refrigerante, da carne vermelha, junto com esse impacto da atividade física, nós provavelmente teríamos uma carga de obesidade e sobrepeso muito significativa, seguindo a tendência mundial. Nós temos muito o que comemorar, mas, ao mesmo tempo, conclamar a sociedade brasileira a continuar a enfrentando o tema da alimentação saudável e das práticas, das atividades físicas, como uma necessidade e uma vida mais saudável para cada um dos brasileiros, mas, acima de tudo, para a própria saúde do Brasil. Ministro, a questão da obesidade ainda, ela traz muita presença aqui em questão de óbitos, né? Ela é responsável por muitos óbitos, não poderia dar um pouco tempo? Isso. Nós temos dois terços, 72% dos óbitos hoje no Brasil estão relacionados com as chamadas doenças crônico-degenerativas. A hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer que estão diretamente relacionados ao padrão de alimentação, à carga de atividades físicas que são realizadas, certo? Que servem como fator de proteção. Então, para que a gente possa ter, cada vez mais, uma vida saudável. Então, para que nós possamos ter, de fato, uma vida mais saudável, possamos prevenir os fatores de risco e ter o controle sobre doenças crônico-degenerativas, nós precisamos, cada vez mais, uma alimentação saudável, enfrentar o sobrepeso e a obesidade, com o desenvolvimento de atividades físicas, no mínimo, 150 minutos por semana. Não precisa ser esporte radical, não precisa ser uma partida de futebol. O importante é que, no deslocamento para o trabalho, para a escola, no próprio trabalho, no tempo livre de lazer, as pessoas consigam desenvolver atividades físicas. Ou seja, se alimentem melhor, tenham atividades físicas e possam ter uma vida mais saudável. Ministro, quem consome muito sal no Brasil, normalmente, acha que não consome tanto sal assim. O Ministério pensa em desenvolver alguma campanha, alertando a população, com relação aos perigos do consumo excessivo do sal? Um dos dados mais significativos que nós temos no Vigitel, é a confirmação dessa percepção de que o brasileiro não acha que consome excesso de sal, quando a gente já tem pesquisas anteriores que mostram que o brasileiro ingere, em média, diária, 12 gramas de sal, quando deveria, no máximo, chegar a 5 gramas de sal. Para isso que nós estamos fazendo várias iniciativas na área da alimentação saudável, da orientação nutricional, um pacto com a indústria de alimentos para redução progressiva do sal nos alimentos industrializados, e um conjunto de outras atividades que nós faremos na área da promoção da saúde. Mas é fundamental que os brasileiros e brasileiras já comecem imediatamente, diminuindo a adição de sal no manuseio, no preparo das alimentações, e uma dica considerada importantíssima, tirar o saleiro da mesa de refeições. Ministro, o senhor pode falar das metas do Ministério dos próximos anos? Nós temos metas que foram estabelecidas em 2011, que é o nosso Plano Nacional de Prevenção e Promoção e Enfrentamento dos Fatores de Riscos. Para nós é fundamental deter o crescimento da obesidade, melhorar, ter mais impacto sobre a alimentação saudável, para que a gente possa incidir sobre as doenças crônico-degenerativas, para que a gente possa diminuir os óbitos evitáveis por essas doenças e dar mais qualidade de vida. Nós não queremos apenas que a população brasileira envelheça, mas que ela envelheça com cada vez mais qualidade de vida, para a gente poder sair da situação de ter sempre que lidar com a doença e poder viver com mais saúde. Para isso, é decisivo que a gente consiga ter uma alimentação mais saudável, que a gente possa praticar atividades físicas, enfrentar a obesidade, o excesso de colesterol, diminuir a ingesta de sal, sem contar outros fatores de risco que são importantes, como o cigarro, como a diminuição do uso abusivo de álcool e outras formas de prevenção que são tão importantes para a nossa qualidade de vida e para a promoção da saúde. Ministro, só para comentar rapidamente a questão das capitais, é frequente nessa pesquisa que o Porto Alegre sempre aparece ali com um dos maiores índices. Existe algum programa, alguma orientação do Ministério para tentar diminuir, sim, sei lá na região? O Vigitel, ele consegue trabalhar essas informações para as capitais, e mesmo municípios que não são capitais, acabam utilizando como uma referência para poder orientar as suas políticas de prevenção e promoção. Porto Alegre é uma cidade que tem um sistema municipal de saúde, que tem se preocupado muito em ampliar as ações de atenção básica, as ações em conjunto, tanto com o Ministério da Saúde e Educação, de saúde na escola, com atividades físicas. Agora, se trata sempre de um desafio, que é a mobilização da própria comunidade, de cada cidade, da sua população, para poder revisitar, rever seus hábitos alimentares, poder instituir novas práticas de vida, novos hábitos de vida, que sejam mais saudáveis. Nós falamos, damos um exemplo, por exemplo, da atividade física. 150 minutos por semana, pode ser 30 minutos, 5 dias da semana, pode ser um pouquinho mais num dia, mas o importante é, seja no deslocamento para o trabalho, seja no próprio trabalho, seja nos momentos livres que nós temos no nosso domicílio, com a nossa família, procurar desenvolver atividades físicas, diminuir o tempo na frente da televisão, do computador e poder fazer mais atividades e, principalmente, ter uma alimentação cada vez mais saudável, controlando o sal, controlando a ingesta de gordura, favorecendo cada vez mais nas nossas refeições, seja no almoço ou na janta, que não deve ser substituída por lanches, por pizza, por outras coisas, a ingesta diária de hortaliças, de frutas, de verduras, legumes, diminuindo a carne gordurosa e, principalmente, também controlando o teor de sal na alimentação. E o senhor poderia comentar sobre esse aumento do número de casos de dengue agora em 2015? Nós tivemos, no ano de 2014, uma diminuição muito importante do número de casos em relação a 2013. Nós voltamos agora a ter circulação do vírus da dengue em regiões suscetíveis. As condições climáticas também foram muito favorecedoras, porque nós tivemos, este ano, claramente uma antecipação do início dos casos, que tem a ver não só com o calor, mas também com a estação chuvosa. Nós não sabemos ainda, e nós vamos esperar as próximas semanas para poder perceber o comportamento da doença, se ela começou antes e terminará antes, à medida em que há uma tendência de já começar o tempo mais seco e começar a esfriar com as frentes frias, certo? E isso tende a diminuir os casos de dengue, ou se nós teremos um início antecipado e o término, mais ou menos, no padrão esperado, que é final de maio. Portanto, é muito cedo ainda para dizer qual que é o impacto. Nós não chegamos ainda à dimensão da epidemia de 2013. Tivemos um excelente ano de 2014, certo? E apesar dos esforços de todo o Plano Nacional de Contingência, a mobilização de estados, municípios, nós estamos tendo um número de casos importantes em alguns estados que já vivem em situação epidêmica, certo? E vamos continuar trabalhando, tanto do ponto de vista da prevenção, do controle do mosquito, dos criadores, como do tratamento, do cuidado adequado dos pacientes para que se observem os sinais de alarme, está certo? Que evite agravamento e óbitos por dengue no nosso país. Tá bom, né, gente? Obrigado. Ok? Obrigado a vocês. Obrigado, Luiz. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música